Atire a primeira, atire a segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de iô-iô, até nunca mais já vingou. Atire a primeira, atire a segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de iô-iô, até nunca mais já vingou. Atire a primeira, atire a segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de iô-iô, até nunca mais já vingou. Atirador quando compra a vingança alheia, tem que ter veneno na veia, tem que saber andar no chão de navalha, atirador, tada, mas não falha, atirador não tem dó quando atira, atirador é o duplê da ira, ele só sabe o nome, só viu o retrato, a uma cebosa é mais barata. Atire a primeira, atire a segunda, iaiá, até descarregar o tambor, até apagar a luz de iô-iô, até nunca mais já vingou. Atire a primeira, atire a segunda, iaiá, pra onde vai valente, descarregar o tambor, até apagar a luz de iô-iô, até nunca mais. Pra onde vai valente, vou pra linha de frente, tava na feira com a pistola e o cravinote, o moleque deu um pinote, me chamou mó de brigar. Embola a lua, embola o sol, embola o vento, eu meto a cabeça, vou dentro que eu também sei guerrear. Pego no meu punhá, enfio a faca, o sangue pula, moleque, você não bula com mané do arraia. Vem um soldado com boné arrevirado, com dois vai abuticados, que só cachorro do mar. Botou minha mão, aí me disse, você tá preso, e eu fiquei com o braço tedo na cara, ali que passar. Ande ligeiro, arreparei, meu senhor, tanto em pé, tanto aceitado, eu sei dar pulo, montar. Pra vadiar, eu sou caboclo, bom na briga, mas só gosto da intriga, quando encontro a especial. Dedo do cão, moleque bom no gatilho, se coçou, eu vi um brilho, atirou pra me pegar. Ele me atira, eu me baixo a bala, passa, e eu fico achando graça do baque que a bala dá. Eu dei um pulo, por riba da ligeireza, balancei a fortaleza do outro lado do mar. Pra onde vai valer? Vou pra linha de frente. Pra onde vai valer? Vou pra linha de frente. Pra onde vai valer? Atire a primeira de frente. Pra onde vai valer? Vou pra linha de frente. Pra onde vai valer? Atire a primeira de frente. Pra onde vai valer? Vou pra linha de frente. Obrigada.